Que teus sonhos, quando nascerem, não sejam como as altas ondas do mar, que, por um curto espaço de tempo, apesar de se mostrarem imponentes e impressionantes, acabam por morrer mansamente na areia da praia, que sejam sustentados pela fé, amparados pela esperança, seguros pela confiança em Deus e realizados pela forte parceria entre a perseverança e a admirável ousadia. Não fiques desanimado ao ouvires de pessoas negativas palavras do mesmo calibre e nem fiques frustrado quando obstáculos aparentemente intransponíveis surgirem pelo teu caminho, pois é exatamente nesse ponto que muitos desistem e se afundam na lama. Já outros, inspirados pelas emoções dos desafios, animados e determinados, seguem em frente e, batendo fortemente suas asas, alçam um voo, alcançando desta forma, a grandes alturas, o tão almejado e procurado topo do sucesso. A diferença entre os derrotados e os vitoriosos é esta. Enquanto aquele que será um perdedor todo vaidoso vai se preocupando primeiramente com a capa do livro, O vencedor, como um sábio escritor, já com a dourada caneta da fé em suas mãos, vai compondo com crença, luta e batalha uma belíssima história, sempre recheada de muitas vitórias. Sim, a história de quem acredita na idealização e concretização de todos os seus sonhos. O vencedor, como um sábio escritor, já com a dourada caneta da fé em suas mãos. O vencedor, como um sábio escritor, já com a dourada caneta da fé em suas mãos. O vencedor, como um sábio escritor, já com a dourada caneta da fé em suas mãos. O vencedor, como um sábio escritor, já com a dourada caneta da fé em suas mãos. O vencedor, como um sábio escritor, já com a dourada caneta da fé em suas mãos. O vencedor, como um sábio escritor, já com a dourada caneta da fé em suas mãos. O vencedor, como um sábio escritor, já com a dourada caneta da fé em suas mãos. O vencedor, como um sábio escritor, já com a dourada caneta da fé em suas mãos.